O que nós temos é um veículo. Esse veículo sozinho funciona como um estimulante para a planta, estimula o crescimento, a fotossíntese e também tem uma ação na melhoria do aproveitamento de água. E esse veículo pode ser acoplado com micronutrientes para conseguir melhorar a nutrição da planta e consequentemente do produto final, do alimento final que vai continuar para a nutrição humana. E também nós temos interesse em desenvolvimento de pesticidas usando esse material como veículo. Ele vai funcionar como um veículo, mas ele também tem ações na planta. Então se aplicar só ele, sem micro e macronutrientes, ele também vai ter um efeito positivo para a planta. Ele ajuda a taxa fotossintética, ele ajuda a planta no estresse hídrico, então ela tem um melhor consumo de água e ele também acelera o metabolismo, ele permite que ela lance mais raízes, tem todo um metabolismo. Então o nosso grupo sempre pensou, tirar nosso produto das fronteiras da universidade e atingir a sociedade. Vamos lembrar para o produtor, para o pequeno produtor, para o grande produtor, esse produto. Reduzir o consumo de fertilizantes, poder aplicar uma dosagem menor para não ter uma sobrecarga de fertilizantes que vão para os rios e contamina outros meios. Não tropificar a cadeia com outros materiais que não sejam necessários. A ideia é essa, nós queremos também reduzir a erosão alimentar, que hoje o pessoal está alimentando com muitas calorias e pouco nutrientes. Então enriquecer algumas plantas é a nossa ideia, como ferro, zígado. Olha, é importante falar que ele é tóxico, que ele não tropifica a cadeia, ele não vai precisar fazer rotas transgênicas, não usa transgênico, você não vai precisar modificar geneticamente nenhuma planta, usando ele para conseguir talvez uma resistência maior e a possibilidade dele suportar o estresse hídrico. Já percebeu que você pode, acompanhando o ciclo de chuva, aplicar ele e ele vai conseguir dar produção, mesmo passando por um estresse, uma estiagem, ele vai conseguir produzir, ele suporta essa estiagem. A nossa ambição principal é aumentar a capacidade produtiva de áreas já desmatadas.